Música Nesse momento a nossa equipe está no bairro Amparo, em Nova Friburgo, loteamento Porteira Branca. Vamos mostrar pra vocês o problema sério que os moradores vivem aqui com a rua em péssimo estado. Talvez você fale assim, mas Bairro, o asfalto aqui tá tão bom, mas é esse asfalto aqui que a gente vai mostrar não. Vem comigo Ana Paula, olha a situação dessa rua aqui do loteamento Porteira Branca. Ruas sem pavimentação, em péssimas condições e as pessoas têm que enfrentar isso todos os dias para poder ir para os seus trabalhos e também ir para a escola, ou seja, um verdadeiro caos. A gente espera melhorar as ruas aí, tá muito cheio de buraco, mato e rato. E até agora nada foi feito, né? Então a gente espera que puder fazer, a gente espera boa vantagem de cada um, né? Gente, eu tô descendo com um grupo de crianças aqui, só garoto aqui do loteamento Porteira Branca, né? Tem seu, seu José com 80 anos, a senhora? 81, eu? Idade? 67. Só garoto, tem até a nossa menina aqui, vem cá, vem cá. Lá, lá, lá. 52. 52, ó, só garoto. Vão lá, vão descendo aqui. Olha a situação que o pessoal vive aqui do loteamento Porteira Branca, não paro, ó. Ruas em péssimas condições, pessoal aqui abandonado pela prefeitura, pedindo socorro, pedindo ajuda e infelizmente ninguém vem aqui ver a situação desse pessoal tão bacana. A gente mora aqui há 18 anos, né? Vêm muitas promessas aqui, né? E a gente fica naquela ansiedade que vai ser bem, porque pra gente subir essa caminhada, põe pro ponto do ônibus, problema no joelho, eu e meu esposo que fez 80 anos antes de ontem, eu 71, e graças a Deus, então a gente tem muita dificuldade pra ir, vamos supor, põe a condução, põe no médico, onde a gente precisa resolver os problemas da situação, né? Então, as crianças, subir isso quando tá chovendo, tem bisneto que sobe aqui também, então, aí a gente fica sempre aguardando uma melhoria, uma melhoria, e isso só Deus sabe quando, né? Não, eu queria que viesse o prefeito, esse vereador que estão lá fazendo não sei o quê, viesse aqui, ajudar a gente aí, ajudar, consertar pelo menos a rua, que tá uma vergonha. Isso aí não parece ninguém aí pra fazer nada, isso é triste pra gente, né? Que mora num lugar desse aí, né? Porque nós ficamos lá abandonados completamente, sem solução. Sem pavimentação nas ruas e sem também o manilhamento. Quando chove, a situação dos moradores aqui do Porteira Branca é terrível. É, aqui o caos tá terrível, né? Quando sobe muito forte, a enxurrada que desce, a gente tem que abrir essa vala aqui, ó, pra ir entrar dentro do terreno do rapaz que tem um terreno que mora, tá no Rio de Janeiro. A coisa que tá feia, a moto não sobe, carro não sobe, pessoas caem aqui, inclusive se passa mal, o carro tem que parar lá embaixo, e as pessoas têm que carregar o doente até o carro, porque não tem condições. É, inclusive teve uma pessoa aqui que trabalha na secretaria, e esteve aqui, eu falei com ele, todos os moradores falaram, e ele falou que não, que aqui se desce a enxurrada, que nada, sobe carro sim, ninguém cai não, que isso aqui foi escura pura nossa, dos moradores. Aí eu ainda falei com ele, foi escura não, né? Mora lá que você vai ver, as condições nossas são precárias. Claro, você mora num lugar que tem asfalto, fácil falar, né? Gente, a situação aqui é difícil, olha só a dona de janeiro, rapaz, ela tá levando esse saco pesado aqui, subindo essa rua complicada. Dona de janeiro, que situação, hein? Tá brabo isso aqui, ninguém olha pra nós. Esperando a resposta das autoridades, direto de Novo e Burgo, Maicon Caróis para o Blitz News.